E o principal evento do estado do Rio de Janeiro dedicado à tecnologia da informação fez sua estreia nesta terça-feira em Nova Friburgo, o Rio Info. Uma vitrine de exposição e reconhecimento institucional e comercial das empresas de tecnologia da informação. Com foco na apresentação das inovações tecnológicas e no debate sobre o futuro do setor, o Rio Info é considerado o principal evento do estado dedicado à TI. Em sua 17ª edição, a iniciativa faz sua estreia em Nova Friburgo. É desafiador, né? Porque cada cidade, cada região tem a sua peculiaridade, sua particularidade, tem seus problemas, tem seus desafios e a visão do Rio Info, quando a gente vai para o interior, como é o caso aqui de Friburgo, é o que? É promover o que o local tem de competência. Então, é promover o conteúdo local, é promover as competências locais, é tentar trazer inovação e tecnologia para as grandes vocações locais. Então, a gente pretende efetivamente dar um foco muito grande no que está acontecendo regionalmente. Diversas palestras e rodas de conversa fizeram parte do cronograma do evento, incluindo palestrantes a nível nacional e internacional. O Rio Info, em Nova Friburgo, é fruto de uma articulação do grupo Inova Fri, desenvolvendo a cadeia produtiva do município com parcerias público-privadas. Nova Friburgo sempre sonhou em se tornar um polo tecnológico, mas à época, nos anos 90, nós não tínhamos formação profissional na área. E de lá para cá, o ERG, o UFSE, a FET, a CDERG, a própria Estácio, a Cândido Mendes e várias outras instituições vêm qualificando profissionais nas áreas de engenharia, tecnologia, sistemas e a área de sustentabilidade tem crescido muito nos últimos tempos. Nós, então, estruturamos um grupo de trabalho chamado Inova Fri, que é o ecossistema de inovação de Nova Friburgo, para buscar alternativas que fizessem com que a cidade alcançasse esse sonho que há muito tempo vem sendo sonhado e que agora a gente encontra condições para que se torne realidade. A atividade aconteceu durante todo o dia no Teatro Municipal Laércio Ventura, reunindo especialistas, empresários, acadêmicos e interessados em conhecer e se aprofundar no setor da tecnologia e comunicação. É gratificante, é um evento da mais alta relevância, porque trata de inovações tecnológicas e a gente traz aqui, pelo âmbito de Nova Friburgo, um evento a nível estadual. Gostei muito das coisas que estou vendo até agora, palestras muito boas. Além de Nova Friburgo, o evento percorre 10 municípios do Estado, finalizando a edição deste ano na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17 de setembro. Gostei muito do Rio de Janeiro,